derrubaram a minha live aqui. Derrubou a live. É um vagabundo aí que fica comentando pela internet falando mal de mim. Então, de palhaço risonho, deve ser o vovô Mafalda mesmo. Deve ser o vovô Mafalda mesmo. Deve ser o vovô Mafalda mesmo. Esse palhaço risonho deve ser o vovô Mafalda, cara. Entendeu? Acho que ele faz alusões ao que eu estava falando. E foi justo na hora que eu comecei a falar dos crimes dele, né? Você viu só como o cara aparece rapidinho? Então, assim, é o que eu digo pra você. Ainda tem tempo aí, né? Ainda tem tempo dele ser condenado ainda. De ele ir pra júri. Ele foi o mandante da morte do poço do vovô desse pai pela igreja. Então, assim, muito obrigado aí pela colaboração com vocês aí. E eu vim aqui só pra me despedir de vocês também. Mas, enfim. Depois eu vou fazer um trabalho mais forte sobre isso. Talvez o Arthur Lopes também, né? Tem tanta coisa, né, cara? Mas esse Arthur Lopes ainda vai pagar. Ele vai pagar um preço bem caro pelo despeito dele. Então, assim, a gente precisa... Talvez será mais à tarde, hoje à tarde, hoje à noite. A gente tinha que marcar horários. Onde a gente pudesse reunir mais pessoas. Vocês poderiam me dar dicas de horários em que eu poderia fazer? É claro que nem sempre eu vou poder acatar, né? Não, meu amigo, eu sou forte, cara. Eu tô aguentando no peito isso há anos, cara. Me botaram em prisão injustamente, entendeu? No FBI. Tô brigando pelo meu green card lá nos Estados Unidos, cara. Fiquei quatro meses no centro de imigrante, cara. Eu sou forte pra caralho. E esses soyboys aí... Esses soyboys aí não são nada pra mim, cara. Não são nada pra mim, cara. Entendeu? Olha a minha aparência, cara. Eu não aparento ter a idade que eu tenho. Olha o Batoré. O Batoré tinha 30 anos. Aparentava ter 60 anos, cara. Entendeu? Essa guerra toda prejudicou os meus inimigos. Eu tenho essas coisinhas aqui. Isso aqui eu vou arrumar, cara. O cabelinho tá caindo. Eu vou lá pra Turquia. Eu coloco. Faço enxerto de cabelo. Né? Entendeu? Então, assim... Eu sei que dá pra cair com anúncios. Eu sei, meu amigo. A gente ia fazer... Quem me acompanhava... Quem me acompanhava no tempo do Facebook... Que eu tinha uma cacetada de seguidores. Né? Juntando com tudo quanto é lado. Meu amigo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou começar a fazer live no meu LinkedIn. Eu tenho 16 mil assinantes no meu LinkedIn. Eu tenho 16 mil assinantes no meu LinkedIn principal. Eu vou começar a fazer esse tipo de live lá no LinkedIn. Né? E aí a coisa vai pegar fogo. Mas aqui também. Entendeu? Então, assim... O que eu quero levar... É o conhecimento das pessoas... Quem são eles. O que eles fazem. O envolvimento deles com esse mainstream. Com esse establishment. Né? A Joyce é uma alpinista sexual. Alpinista social e sexual. Eu quero que vocês entendam isso. Analise um retrospecto da Joyce Hasselman. Entendeu? Ela descartou os maridos dela quando eles não eram úteis. Mas financeiro. Né? Enfim... A Joyce tinha um caso comigo enquanto ela era casada. A Joyce... Ela era de Ponta Grossa. Ela era vizinha lá de casa. Ela era quase praticamente. Entendeu? Às vezes vinha pela BR277. Entendeu? Ela tinha um ninho lá. Um negócio lá. Então, assim... É... E a gente tá junto aqui. Entendeu? E tamo junto aqui. Tamo junto e misturado. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Olha... Tamo... A gente vai... Vai juntar todas essas pessoas... Estou triangulando a posição de cada um. Quer apê? Quer apê? Eu tô imaginando já... Porra... O meu caneco, hein? Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vou falar, não. Não vou estragar a surpresa. Mas, enfim... É o que eu digo pra vocês. É... Cara, eu não tenho problema em que tenha... Que tenha a polícia aqui. Mas mesmo isso pra mim não importa, cara. Entendeu? É porque, realmente, eu sou o passarinho. Eu sou o periquito da polícia. Eu sou o falcão da polícia. Sabe? Eu sou o famoso cagueta. É isso mesmo. Eu sou cagueta. Então, vocês me passam todos os dossiês. Quem tá assistindo aí... Que pode me passar... Dossiês contra um, contra outro, contra outro. Com esses pilantras aí que eu tô denunciando... Pra reforçar as denúncias. E pau, cara. Porque essas pragas é que tão fodendo o país de vocês. É uma Carla Zambelli que pega uma maleta cheia de dinheiro... E vai pra Avenida Paulista lá... Lavando dinheiro. Não, eu não tô ignorando, não, Vitor. É que eu não pude, cara. Eu não pude, cara. Depois eu vou dar uma olhada lá... É que eu tenho muita coisa, cara. Me desculpa, cara. Mas eu tô tendo que buscar a vida aqui, cara. Eu tenho que ganhar a vida aqui, cara. Não é fácil, não, cara. Sim, tem muita capivara que é false flag, assim, Pereira. Mas a questão é a seguinte... Eu jogo e vocês investigam. Meu amigo, eu fico quietinho aqui. Quer dizer, quietinho não. Eu pego aqui e jogo. Meu amigo, quer me processar, me processa, assim. Que vão se fuder. Que vão tomar nos seus cursos. Entendeu? Se for verdade... Se a pessoa vier falar comigo que nem o Mano Tóquio... O Mano Tóquio... O Mano Tóquio veio falando comigo. Eu falei... Não, pô, vou ter que respeitar esse cara, velho. Entendeu? Me ligou lá da Áustria. Conversou comigo. E tal. A gente conversou. Trocou umas ideias. É chegado o Da Vinci. O Da Vinci é meu irmão aí. Entendeu? O Da Vinci... Eu comprei a briga do Da Vinci. Da Vinci e Lourenço de Almeida. Passem a live aqui pra ele. Só o sessão ministra da Camargo Corrêa. Aquele cara... Show de bola. Entendeu? Falando... O Da Vinci chegou e falou pra mim... Não, é, mas o Mano Tóquio não tem nada nessas caminhadas, não, cara. Eu falei... Porra... O Da Vinci eu conheço aqui, meu amigo. Falei... Não, não, não. Peraí, peraí. Então tem coisa. É treta, né? É falsa e frega que estão jogando. Aí eu fui lá e conversei com o Mano Tóquio. Cara, meu amigo. Tudo de boa. Tamo de boa. Tamo de boa. Conversei com o Mano Tóquio. Tamo de boa. É que nego joga na fogueira, cara. Meu amigo. E eu sou daquele que atira primeiro, né? Aí, porra... Me mandaram um tal de sargento ou cabo faria... Um velho bêbado lá me tocar o terror pra cima de mim. Porra... Vá merda, cara. Vá merda. Aquilo era uma cria do... Cria do... Do Werneck. No mínimo, cara. Cria do Werneck. Ele atacava o Werneck, mas era a vintinha do Werneck. Eu não sei, cara. As coisinhas muito... Bom, eu não sou investigador. É. O mínimo que eu faço de investigação, eu consigo acertar em cheio, cara. Entendeu? Então, tem coisa que eu não me aprofundo muito pra não ficar louco, sabe? Então, eu deixo pra que vocês aí... Deixo pra que vocês toquem pra frente o negócio que tem que tomar, né? Sim, sim, sim. Eu vi. Eu nem abri ele, o Victor. Eu nem abri. Tá lá no meu e-mail. Mas fica tranquilo que eu vou abrir. Entendeu? E a gente vai... Porra, cara. É porque assim. Eu tomei tanto strike nos meus canais, cara. Que eu já tava desgostando aqui, cara. Eu ia comprar... Ia esperar passar o estado de alarme. Ia comprar uns 100 chips aí. Ia soltar pra tudo quanto é lugar. Bom, criar uns 100, 200 canais. 100, 200 canais. É o que eu vou fazer com o YouTube. Mas pra quê? Pra divulgar tudo isso que a gente tá falando. Porque na hora que... Eu quero ver essa blonde... Ou esse pessoal aí... Derrubar os meus canais. Quando tiver 100 canais subindo ao mesmo tempo os vídeos. Tagueando o nome deles. Tagueando o nome da Rafaela. Tagueando o nome da Joyce. Tagueando o nome do Olavo. Cara, eles vão ter que montar uma força-tarefa pra vocês. Só que a coisa vai ser tão descontrolada. Por quê? Ao mesmo tempo que os canais estão no ar. Eles não vão ficar parados. Vão estar pipocando em tudo quanto é celular. Eu quero ver. Esses caras, eles estão loucos. Só me imaginar essa possibilidade. Quando as pessoas saberem da verdade, meu amigo. O Bolsonaro vai sofrer um impeachment. Entendeu? É... Isso é um parasita e medíocre, né? Tinha um outro tal de capitão Vitor lá em Curitiba. Que se candidatou a vereador. O cara ganhava 7 mil reais por mês. Passou a ganhar 50 mil. Porra, cadê a Polícia Federal que não investiga isso aí, cara? Só porque o Bolsonaro foi pro Rio de Janeiro e tá ganhando 50 mil, cara. Hã? E a gostosinha daquela decomenda lá. Hum, deixa pra lá. E tava junto lá. É, capitão Vitor. Valeu, obrigado, hein, seu idiota. Mas tá bom. É, um pouquinho de veludo do exército lá, né? O Meia Gato Bola Sete que andava pegando milico na porta do exército. General Cororão. Boca de veludo. Rainha do anal. Um pouquinho de veludo. O Meia Gato Bola Sete lá é foda, meu amigo. Anuncia as minhas lives. Eu vou jogar esses trotskistas aí na lama. Eu vou jogar esses trotskistas na lama. Se cair o canal aqui, eu abro outro canal. Não tem problema. Depois vocês me dão as dicas de como pedir pro pessoal doar. Aqui pra fazer doação. E se eu posso ganhar com a live aqui. Ou seja... Enfim, também esse... Streamlabs, né? Mas, enfim, como é que eu posso... As pessoas, ao me assistir, eu tô ganhando também? Como é que funciona aqui? Enfim, o caso do Bolsonaro... Não é que é estranho. É um samba do cachorro louco, entendeu? Ele quer manter popularidade. Enfim. Eu tenho que ter 75 pessoas, né? Se não me engano. Ah, tá. Entendi. Entendi. Me explica lá pra mim. Manda um e-mail pra mim que mais tarde eu vou... Enfim, meu amigo. Eu tenho que dormir aqui agora. Já tá muito tarde. 6h32 da manhã. Aqui são 6h32 da manhã. Estão 5 horas a mais aqui do que no Brasil. E eu dormi muito pouco hoje. Então, assim. Manda o tutorial aí. E não. Tranquilo. A gente vai se conversando, tá bom? Aquele abração. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Não foi que desliguei. Enfim. Parou.